Em Conselheiro Pena, por meio de denúncias, a Polícia Militar prendeu um homem com duas armas de fogo, munições e drogas. De acordo com a PM, os materiais apreendidos foram encontrados no quintal e dentro de uma casa. Um revólver calibre .32, outro de calibre .22, quase 60 munições e uma porção de maconha apreendidos.